Olá, bem-vindos ao canal capuchinhas. Hoje irei ensinar a fazer estes brincos de crochê. Você pode usar o girassol em outros trabalhos, com diversos tamanhos, basta mudar a linha e agulha. Para estes brincos eu utilizei a agulha de 1.5 milímetros e linha Anne. Para facilitar a visualização, neste tutorial irei usar agulha de 4 milímetros e linha Barroco 6. Inicie um miúlo com 4 correntinhas. Depois faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha formando um anel. Faça 3 correntinhas. Depois 11 pontos altos dentro do anel. Faça 3 correntinhas. Faça 3 correntinhas. Faça 3 correntinhas. No final teremos 12 pontos altos. Feche o círculo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Faça mais 3 correntinhas e um ponto alto dentro do mesmo ponto. Depois faça 2 pontos altos dentro se cada ponto da carreira anterior. Teremos no final 24 pontos. Feche o círculo e arremate. Agora iremos iniciar as pétalas. Prenda a linha amarela em qualquer lugar do miolo. Faça duas correntinhas, depois um ponto alto, e um ponto alto duplo no mesmo ponto. No próximo ponto, faço um ponto alto duplo e três correntinhas. Prenda a agulha no final do ponto alto duplo e faça um ponto baixíssimo. Depois, faça mais um ponto alto duplo no mesmo ponto. No próximo ponto, faço um ponto alto duplo, um ponto alto e meio ponto alto. Faça um ponto baixíssimo no próximo ponto, e repita o processo mais sete vezes. Cada pétala usará três pontos da carreira anterior. Aplausos. 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 Amém. 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 Música Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal. Seu apoio é muito importante para fazer o canal crescer. Obrigada e até o próximo vídeo. Música